Bom, já que essa página aqui não tá dando nada de pesado pra gente Eu vou mudar, beleza? Eu vou mudar pro lugar mais pesado do Brasil Espero que vocês consigam Até o final dos react que eu vou fazer aqui Estarem vivos ainda, beleza? Sim, esse lugar mesmo Esse mesmo Mano, na moral, viado Que que esse maluco Caralho, viado O maluco consegue mandar o almoço pras costas Foda-se do nada Mano, eu não bateria não Isso aqui eu não bateria nem fudendo, mano No máximo, no máximo Pendurar no varal pelado durante 3 dias Ficar tacando uns baldes de água gelada Até o beijo ficar roxo de frio No máximo, mas bateria nem fudendo One at the same I'm the master of the sea Oh The master of the sea Oh I was broken from a young age Taking my soul into the man He's writing my poems For the view that looked at me Took to me, shook to me Feeling me, singing my heart I'm the pain I'm taking my message I'm the pain Speaking my lesson I'm the brain I'm seeing my beauty Through the One at the same What? Forgive me Caralho Mas essa mina Puta que pariu, né viado? Se você pesquisar o que é espasmo No Google Devia ter aparecido Se esse vídeo aqui Já de tutorial Oh Rapaz Isso aí já é Parkinson Já é o nível mais avançado Como que tá a energia vital de vocês? A minha já tá em 50% mano E eu tô preocupado porque só foi 3 vídeos 4 aliás Esse efeito sonoro pode estar em qualquer vídeo Que não é da risada, mano Não tem como Não, não Eu não tinha visto o começo, mano Era melhor não ter voltado Que porra é essa, velho? Que merda é essa? Mano, na moral Vamos tentar, velho Isso aqui é pior que cicada Mano, não tem como, velho Olha isso aqui Tenta decifrar isso aqui Tem um maluco aqui atrás Que aparenta ter a sanidade mental boa Segurando uma criança Aí tem uma velha com a toca verde Segurando um Sei lá que porra é essa Que ela tava segurando E aí tem um galão de água Embaixo Que é feito de G... Não sei se é vidro ou gesso Que merda é essa? Mano, na moral, fiado Cara, literalmente Quando a gente começou lá Lá em 2011, vai 2012 no Brasil Assim, no YouTube mesmo Assim, da galera começar a falar Nossa, YouTube Quero ser isso aí, hein Ganhar dinheiro em casa Sem fazer nada Parece bom A galera se esforçava Pelo menos A gente evoluiu Num nível Onde a gente Literalmente, viado Você não precisa fazer porra nenhuma Pra postar O bagulho no aplicativo Eu digo porra nenhuma De pode ser Literalmente qualquer merda, mano Qualquer merda Escreve Pega um monte de De papelzinho assim Escreve Uma comida Um objeto Um país E o nome de uma rua Mistura As letras No que der Você faz um TikTok Sucesso Não importa Se tem sentido Se tem plot Se tem um caralho A quatro, viado Tá enlouquecendo Essas pessoas, viado Porque quando você Quando você vê Você já foi dominado Pela parada, mano Você acha que essa velha Não tinha uma vida normal? Você acha que a A A A Eunice Aqui não tinha uma vida normal Antes disso? Você acha que ela Não cuidava do neto dela? Hoje em dia O neto dela já deve ter morrido De fome já Porque ela tá Fazendo um TikTok Aqui gastando os ovos Da casa Na cabeça, viado Foda-se Eu tenho certeza Que ela tinha uma vida normal Antes disso Agora esses aqui não Esses aqui já cresceram assim Não, 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 não Mano, que porra é essa, viado? Não, mano Energia Energia vital já Menos 5% Daqui pra frente Eu já sou um homem morto Pra vocês, beleza? Eu não sei quem tá vivo aí ainda Mas eu não tô conseguindo, mano É isso Ainda tem que entrar no canal Desse cara aqui depois, mano Porque ele só deve postar vídeo assim, velho Por um momento ele vai falar Eu não sei porque eu ia falar Eu não sei porque eu ia falar que ele parece o de Lera Mas eu não vou fazer isso com ele Por aqui Eu tô vendo muito comentário em muitos vídeos meus Dizendo que eu sou fofo Ah, não Gente, não é porque eu uso isso aqui Que eu sou fofo E nem porque eu uso isso aqui Só porque tem asa Não Nem com essa eu sou fofo Então vamos parar de comentar por aí Então vamos parar de comentar por aí que eu sou fofo Eu sou bandido mau Olha o risquinho Bandido mau Eu sou mais ou menos assim, né mano Nesse mundo, né De mulheres Querendo ser satisfazidas Eu sou mais ou menos assim Por onde eu passo Igualzinho Igualzinho Eu já tô rindo já, velho Por causa da música Os cara tá no meio do nada Tem dois malucos ali Suavão Tem um carro parado do lado deles De quem que será que é o carro? Nem é do maluco Que tem o braço do tamanho De uma geladeira Vestido mó Elegante Isso aqui pra mim é Um de elegância mais avançada Olha isso aqui, ó Quem que usa essas calças rasgadinhas No joelho é pobre, mano Nunca vi um pobre assim Não tô conseguindo ler o que tá escrito ali Eu tô muito longe, mano Tô muito longe Tô muito longe Eu não consegui, desculpa Nossa senhora Competição de quem é mais filha da puta Não é possível Nossa senhora, viado Não, na real A gente que é imbecil E não entende Que os caras do TikTok Na real São uns gênios do caralho Que faz tudo em metáfora Tudo aqui é metáfora Vocês que são imbecil E não conseguem perceber Indústria do audiovisual Devia prestar mais atenção no TikTok, mano O que? O que? O que? O que? O que? T version 3910 O que? Obrigado.